Eu acho muito importante a gente entrar nesse mundo dos livros, porque é uma coisa que pela escola, eu acho que a vivência de muitos brasileiros, a gente é forçado a ler aquilo que a gente não necessariamente quer. E isso acaba atraindo um certo... uma certa memória negativa dessa vivência e muitas pessoas abandonam a leitura nesse meio tempo. Então eu acho que agora as redes sociais vindo com isso, tem muita coisa negativa nas redes sociais? Tem, mas também tem muita coisa positiva. E eu acho que esse é um lado que eu nunca tinha parado pra pensar, como vocês ajudam as pessoas a voltar. E isso, pode falar. Não, eu ia falar, tanto que vocês me ajudaram inclusive a voltar a ler também, eu sou uma pessoa que tô começando aqui a pegar um livro ali. E você começou a trazer até agora vídeos do seu nicho, né, do seu lado da comédia, mas misturado com o pessoal do BookTok. Exato. Dos livros. Exato. Isso que você falou é muito real. Eu, quando tava na escola, eu tinha muita dificuldade de pegar os livros, por exemplo, Irassema, Dom Casmurro, essas coisas. Eu tinha muita preguiça de ler porque eu era obrigada a ler. E eu não queria. Normalmente eu pegava um resumo na internet, fazia a prova e era isso que dava. Isso quem leu o resumo, né? Porque a gente falou isso na minha sala, que era só na escola aqui, ó. E, tipo, eu nunca me interessei muito por esse tipo de leitura. Eu gosto da leitura que ensina, mas eu gosto muito mais dos livros que fazem eu fantasiar uma vida que não é real, sabe? Tipo, um momento que eu saio do... Ai, vamos aprender isso, vamos falar sobre isso. E só, tipo, mano, o cara tá voando, sabe? Deixa o cara voar. E isso que você falou é muito real, sabe? É uma coisa que me pegou muito porque a minha mãe sempre me... Não é forçável, eu já ia falar besteira. Minha mãe sempre me incentivou a ler. Ela me levava muito em bibliotecas. Eu passava horas lendo livrinhos, assim, de criança mesmo. Mas foi nessa fase da escola mesmo que eu dei uma parada e do nada eu voltei. Com livros que eu gostava e que eu me interessava mesmo. Mas é interessante porque, assim, o teu depoimento, vamos chamar assim, né? Depoimento seu também, em relação à leitura, né? Aproveitando a Bienal que tá vindo aí, né? O que que acontece? Nós somos, sim, obrigados a ler, né? Coisas que a gente não desejaria e tal. Mas por quê? Devido à linguagem, né? E aí é legal dar uma conscientização também a quem tá assistindo, né? Sim. Porque no sentido de, na vida, a gente vai ter que ler N coisas, né? Que a gente detesta, que a gente não quer nem tocar. É uma linguagem que a gente não se aproxima. Ou melhor, a gente não tem nada a ver com a gente, né? Então o importante é você saber, sim, distinguir, fazer leituras, coisas indesejáveis, né? Mas entender que através das palavras a gente tem a compreensão, obviamente, tá? Sim. Mas a gente não pode deixar de lado isso. Porque no dia a dia, na vida real, vamos dizer assim, a gente tem que compreender aquilo que a gente assina, né? Sim. Aquilo que a gente vai, de repente, não só assina, mas a gente tem que ir pra alguma coisa ou fazer alguma coisa que vai precisar dessa leitura, dessa compreensão. Tudo isso pode ser até chato, mas você precisa compreender isso. É necessário. Mas o legal é, como você tá puxando isso, né? Porque hoje em dia a gente tem N plataformas, né? Que tem acesso à leitura. Sim. Então a gente vai desde PDF até uma Bienal, né? Até um Kindle, um livro físico, tudo, né? E melhor ainda, a sua vontade de ler do seu jeito. Sim. E mostrar como que você pode tirar esses traumas todos, né? E ler de uma maneira diferente. De uma maneira tranquila. De uma maneira tranquila. E outra, entender o que o personagem tá passando. Que é o que você transmite. Sim. Né? Então isso é muito especial. Você, a mesma coisa que a gente tem, faz leitura pra criança, né? Imagina, né? Sua mãe fazendo uma leiturinha pra você antes de dormir. É tipo isso, sabe? Ao meu ver, você tá resgatando tudo isso. De uma maneira pra pessoas, com outras faixas etárias, né? E que transforma isso numa aventura. É, e eu acho que assim, o mais legal da leitura em si, isso que você falou é muito importante, mas na minha visão, é a sua experiência de leitura. Sim. Que nem você... Nossa, eu casguei. Calma. Aguinho? Que nem a experiência de leitura, eu acho muito mais interessante do que até a própria leitura. Porque, por exemplo, tem muitos livros que eu já li, eu falei, galera, não gostei. Mas isso não significa que eu não indique pra vocês. Porque, por mais que eu fale que um livro, eu não gostei do livro, você pode gostar, sabe? Então, que nem você disse, eu gosto muito de ler livros que falam sobre, por exemplo, suspense. Que são livros que me prendem. Mas tem muitas pessoas do meu público que gostam de outros gêneros literários. Tipo, um romance bem clichê pra um LGBT. E isso vai, sabe? Terror, etc. E eu gosto muito de sentir o que o personagem tá sentindo, que foi o que você disse. Tipo, eu choro com muito livro, porque eu falo, putz, eu tô vivendo o que aquele personagem tá vivendo. Identificação, né? Se ele tá mal, eu tô mal também. E principalmente quando você tá lendo uma história que você se identifica mesmo com o personagem. Você fala, putz, eu já vivi isso. Ele tá fazendo besteira. Ou o contrário, sabe? E isso é muito interessante, muito legal. Tchau, tchau.